Elivaldo Barbosa, muito boa tarde para você. Boa tarde, Tiago, e boa tarde a você que nos acompanha. Você esteve hoje pela manhã com o deputado federal piauiense, Heráclito Fortes, entre outras coisas, falou dessa semana movimentada lá em Brasília, com o fim do recesso e essa votação importante. E falou também, Elivaldo, de um assunto que a gente deu em primeira mão aqui na Rádio Cidade Verde hoje de manhã, que é o possível surgimento de uma frente, para não se dizer da intenção de se criar um partido político, o novo partido político no Brasil, essa discussão que vem no meio desse turbilhão de informações. Exatamente, Tiago. O deputado Heráclito Fortes falou desses temas e foi hoje numa agenda que ele já cumpre há mais de 20 anos a comemoração do seu aniversário. Este ano completa 67 anos e ele celebrou essa data, como ele sempre faz lá na Igreja da Vila da Paz, aqui na Zona Sul de Teresina. Vamos acompanhar. O deputado cumpriu uma tradição que já dura mais de 20 anos. comemorou o aniversário com amigos na Igreja da Vila da Paz, Zona Sul de Teresina. Heráclito Fortes festejou os 67 anos de idade com orações e animado com presenças de amigos e políticos de vários partidos. Olha, o Heráclito é um piauiense importantíssimo, tem relevantes serviços prestados ao piauí. E eu digo sempre que o papel da oposição, ele é muito importante para a democracia. A oposição serve para pontuar, para alertar, para fiscalizar. E nós, que estamos no governo, precisamos desse contraponto. O deputado Heráclito Fortes, ele, ao longo da sua vida pública, tem se mostrado vocacionado para servir. Trabalhou como prefeito de Teresina, trabalhou como senador, trabalhou como deputado federal, em todas as suas passagens, em todos os seus papéis, sempre colocou Teresina com muita alegria, com muita simpatia, com muito carinho. Nós já tivemos do mesmo lado e contra, né? Ele era do DEM, não teve quem combateu mais o PFL do que eu. Mais gente, eu e o Heráclito, soubemos sempre botar o interesse do Estado acima do nosso. Heráclito comemorou a presença política no aniversário. Os amigos que estão aqui, muitos deles, que comparecem há 20 anos a esse evento, isso não tem preço. Aí a gente vê que vale a pena a vida, que vale a pena a luta. Pelo menos quando você luta, é por aquilo que você acredita e por aquilo que você tem fé. Eu saio daqui muito feliz. Mudança de partido. Existe um movimento aí de se criar uma frente, juntando descontente de vários partidos. O meu futuro não está definido, tem muita gente falando por mim. E você me conhece, eu sou direto. Quando eu tomo a decisão, eu aviso, eu não tomei. Votação da denúncia contra o presidente Michel Temer na quarta-feira na Câmara Federal. Eu voto pelo ativamento. Não existe nada de objetivo e concreto. Bom, ainda pode ser uma especulação acerca do que ele falou, a possível criação de uma nova sigla aí, Elivaldo. Agora, o que não foi especulação e que você presenciou foi a participação de um ex-petista nesse aniversário, nessa celebração religiosa que marca o aniversário do ex-senador, deputado federal Heráclito Fortes. Olha, Tiago, eu acompanho o aniversário do deputado Heráclito Fortes há muito tempo. Sempre faz esse aniversário, o aniversário é dia 1º de agosto, né? Mas ele sempre comemora o dia 1º, dia 29, dependendo da agenda e tudo, ele ajusta direitinho e sempre faz essa missa lá na igreja da Vila da Paz. Ele sempre fez isso, eu acompanho isso já há mais de 10 anos, essa celebração há mais de 10 anos, há quase 15 anos. Bom, você falou aí um ex-petista, um presidente do Tribunal de Contas, Olavo Rebelo, conselheiro Olavo Rebelo, ele sempre foi convidado, mas ele nunca foi. Hoje ele foi, pela primeira vez. É dizer, claro que ele está lá, o presidente, o conselheiro e tal, você disse ex-petista, eu diria até que nem tanto, ele não é militante, não está filiado ao PT, ele não é filiado ao PT. Então foi até boa a sua análise, a sua colocação, porque ele realmente não é petista, ele não é filiado a partido político, mas até porque a função dele proíbe esse tipo de ação. Mas ele tem uma identidade com o PT total, né? Foi deputado estadual pelo PT. Claro, claro. Bom, mas que foi uma presença assim, que diferente foi, não tenha dúvida. Você olhava ali para a missa, estava o deputado Heráclito, fazendo referência, Olavo Rebelo, está presente, a vice-governadora Margarete com ele, tudo bem, está lá, é do Partido Progressista, o prefeito de Parnaíba, Mão Santa, já foram correligionados, já foram contrários, mas sempre teve uma convivência. E o senhor Nunes Filho estava lá também. Exatamente, uma forte presença política, mas o que chamou a atenção foi isso. E eu soube também lá nos bastidores, não, desde quando era deputado, Olavo Rebelo sempre foi convidado, ele nunca foi, foi comparecer, agora ele compareceu. Isso indica o quê? Essa salada política lá, Elivaldo? Só prestígio mesmo, do ponto de vista pessoal, do senhor Nunes? Exatamente, o presidente do Tribunal de Contas comentou-se até que ele poderia voltar para a política, para disputar a eleição e tudo, ele não, não tem nenhuma consistência esse projeto. Até em tom de brincadeira, ele me disse assim, um dia lá, brincando, só em tom informal, até lá no Tribunal de Contas, eu perguntei, conselheiro, é verdade o senhor pode voltar para a política para disputar a eleição? Não, ele sorriu, não, isso aí, pode saber uma coisa, se eu votasse para a política, eu ia ser candidato só se fosse pela oposição. Aí eu conto com ele na missa do deputado Heráclito, né, Fenelon? Qual é a sua leitura, Fenelon Rocha? Muito boa tarde para você, Fenelon Rocha, reforçando o nosso time aqui em função dos fatos que vão ocorrer essa semana em Brasília. Boa tarde, Tiago, boa tarde, Elivaldo, boa tarde para você. Bom, se ele disse que só é pela oposição, eu já abriu a porta, ele já abriu a porta, então ele estava no cenário da oposição. Eu já não posso encarar tanto assim como uma brincadeira dele, aquela declaração lá no Tribunal de Contas. Não tem aquela história de político nunca brinca, você passa no mínimo um recado, está dado. Muito bem, a gente está recebendo aqui Elivaldo Barbosa dentro do Tempo Real, junto com Fenelon Rocha, porque hoje nós estaremos inaugurando, digamos assim, uma cobertura especial em função desse fato que versa sobre a denúncia por corrupção passiva que pesa contra o presidente Michel Temer. Com a retomada dos trabalhos na Câmara dos Deputados, essa denúncia será colocada em votação. Será admitida para a tramitação normal ou ela vai ser rejeitada e vai se enterrar essa história por vez lá em Brasília? E hoje, especialmente, para essa inauguração dessa cobertura, digamos assim, nós temos um novo colega aqui para o Jornal do Piauí, já apresentado hoje de manhã no Notícia da Manhã, o Délio Rocha, que vai trazer a cobertura dos principais fatos acontecidos em Brasília. Délio, seja muito bem-vindo ao Jornal do Piauí, à TV Cidade Verde. E eu já começo perguntando a você como é que está o termômetro aí por Brasília, a caça, o garimpo por esses votos que agora são tão importantes. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Levaldo. Boa tarde, Fenelon. Boa tarde a todos aí da TV Cidade Verde. Pois é, há dois dias dessa importante votação na Câmara Federal, quando deputados vão decidir se aceitam ou não a denúncia por corrupção passiva contra o presidente Michel Temer, o governo faz suas últimas investidas nos deputados indecisos para tentar conseguir aumentar sua base de apoio no dia da votação. Vale lembrar que são necessários 172 votos para que a denúncia seja rejeitada no plenário da Câmara. Mas o governo espera conseguir bem mais do que isso. Agora, se dependesse só da bancada piauiense, o presidente Michel Temer certamente estaria bem mais tranquilo. A tendência é que 70% dos deputados do Piauí votem contra a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República. O placar, portanto, nesse momento, é de 7 a 3 para o governo. A bancada piauiense, os deputados que vão votar favoráveis ao governo, reúnem Atila Lira, do PSB, Heráclito Fortes, também do PSB, Júlio César, do PSD, Iracema Portela, do PP, Maia Filho, também do PP, Marcelo Castro, do PMDB, e Paes Landim, do PTB. Já os deputados que vão votar pela continuação da denúncia estão Assis Carvalho, do PT, Rodrigo Martins, do PSB, e Silas Freire, do POD. Olha, Thiago, Elivaldo, Fenelon, se dependesse só da bancada piauiense, a situação do presidente seria bem mais favorável. É, estava aí, iria ganhar de lavada. Quanto a esse, a essa opção de cada um dos deputados, nenhuma surpresa, né, Fenelon? Eles já vêm dizendo e adiantando como deve ser esse posicionamento. Tem-se tanta certeza em relação a Marcelo Castro? Bom, o Marcelo Castro, ele já tem dito que vota contra a denúncia porque ele acha que seria um trauma muito grande para o país nesse momento, um processo de julgamento do presidente semelhante ou talvez mais grave do que aconteceu em relação ao impeachment seria um caos ainda maior para um país que já vive um tanto convulso. Então, nesse sentido, é o que o Marcelo tem dito. Agora, a gente precisa lembrar que o Marcelo Castro não é aliado de Michel Temer. Ele é do PMDB, mas não é aliado. E por isso, se teve alguma dúvida em determinado momento sobre a opção de voto de Marcelo Castro. Elivaldo Barbosa, alguma dupla, alguma ponderação especial acerca desse placar e desse posicionamento dos deputados? Não, não, Tiago. Eu acho que o levantamento aí, a análise aí do Délio tem todo sentido. Veja que o deputado Marcelo Castro, ele realmente já tinha se posicionado assim, informalmente. Ele já tinha feito uma avaliação acerca do mesmo tom que o presidente Michel Temer fez em relação à denúncia, à ilação, ao abstrato, que não tem a consistência jurídica devida. E outro aspecto, Fenelon, é que o PMDB fechou a questão. E é o PMDB o partido do presidente da República. Então, ele teria mais um argumento até para justificar o seu voto, de não contrariar uma orientação do partido e até não sofrer nenhuma punição, nenhuma sanção que pudesse prejudicar a sua atuação lá na Câmara Federal. Portanto, ele teria razão... Ele que é presidente regional do partido. Regional do partido aqui, do PMDB. Agora, é claro que, como o Fenelon disse mesmo, ele não é da base, assim, consolidada, aliado, de primeira hora, do presidente Michel Temer. Ao contrário, ele tem até uma postura muito crítica, não votou contra o impeachment aqui no Piauí, aliado do governador Wellington Dias. Enfim, ele tem uma boa convivência com o PT, que hoje é o partido que faz oposição ao presidente Michel Temer. Mas, com relação a essa matéria, eu imagino que ele deve, não deve votar a favor, deve votar a favor, contra a denúncia. Me chamou a atenção também um fato que a gente percebeu durante a votação do impeachment da presidente Dilma. Nós temos dois deputados federais licenciados, que retornaram aos seus cargos, retomaram suas funções lá em Brasília. Deputado federal... Deputado Fábio Abreu... Mário Fábio Abreu... E deputado Regiane Dias. Estamos licenciados. Ambos retornaram à Câmara Federal para a votação naquela oportunidade, o que não se viu agora. Ambos permanecem aqui e não vão participar dessa votação lá, Fábio. Eu acho que, primeiro, tem a boa relação do Wellington Dias com o Ciro Nogueira, que faz com que ele não puxe o Mainha de volta para a suplência e leve um dos titulares. Mainha do PP. e talvez o pouco empenho do PT em tirar Michel Temer. O que está se vendo é isso. A gente tem alguns nomes importantes do PT nacional que não estão fazendo muito empenho em tirar Michel Temer do governo a qualquer custo. Um deles, inclusive, chegou a dizer que é melhor ver o governo continuar sangrando. Essa leitura que você faz ali. Exatamente. E outro detalhe é que os titulares vão deixar para ir para Brasília na hora de dar a indicação das emendas do orçamento para 2018. Seria gastar muito nessa votação que tem um resultado razoavelmente previsível. Já foram lá na votação do orçamento já do início do ano e poderão voltar. Voltarão ainda no final do ano. Então, agora, não tem necessidade nenhuma. E em relação aos suplentes que estão lá como deputados já da bancada, o placar é de um a um. Silas para um lado, Maia para o outro. Não tem influência nenhuma. Seria um desgaste até esticar a corda na relação do governo do Estado com o governo federal num momento importante, principalmente para o governo do Estado, que tem aí benefícios como os financiamentos que foram conseguidos junto à Caixa Econômica. Isso tudo acaba pesando também. Bom, vamos voltar a falar com o Délio aqui. O Délio, você falou aí que pela bancada do Piauí a história já estava resolvida. Seria 7 a 3, Beleza, agora em relação ao restante da Câmara dos Deputados. Existe uma espécie de pesquisa boca de urna de dois grandes jornais brasileiros que colocam como é que está desenhado esse cenário. Fala aí para nós, por favor. Antes, Tiago, eu queria lembrar que a Câmara Federal tem deputados de 26 partidos e para essa reunião de quarta-feira cinco partidos fecharam questão pela rejeição da denúncia. No caso, o PMDB, que até o Elivaldo citou aí, que é o partido de maior bancada, o partido do presidente Michel Temer, tem o PR, o PRB, o PP dos deputados Maia Filho e Irassema Portela e o PSD do deputado Júlio César. Juntos, esses partidos já conseguem reunir 207 deputados, isso com votos suficientes para barrar a denúncia. E ainda tem outros partidos da base com uma votação mais pulverizada. Agora, diante deste cenário, a bancada governista está otimista e já contabiliza 257 votos favoráveis ao presidente. Só que a gente sabe que na hora da votação pode haver uma reviravolta. Agora, eu queria exatamente destacar o levantamento que foi feito pelo jornal Folha de São Paulo e pelo Estadão, que tem números bem interessantes. Pelo levantamento do Estadão, 188 deputados vão votar a favor da denúncia. 110 contra, 159 não quiseram responder, 54 indecisos, uma abstenção e um que não falou que não vai votar. Pelo levantamento da Folha, 188 deputados estão a favor da denúncia, 98 contra, 113 não sabem, 61 não quiseram responder e 52 também não responderam e 4 falaram que não vão votar. Agora, Fenelon, Elivaldo, Tiago, o que chama atenção nesse levantamento é o grande número de deputados indecisos e que não manifestaram seu voto. Essa história, aproveito para discutir com os colegas aqui no estúdio, essa história de indecisos, são de fato indecisos ou são parlamentares que não querem manifestar o seu voto por enquanto para não criar um desgaste, Fenelon? Eu acho que tem muito pouca gente indecisa na altura dessa. Então, tem muita gente que não quer deixar explícito a opção de voto que tem, talvez por reduzir o nível de pressão que vem a sofrer nesses próximos dois dias. Sem dúvida, esse número é muito distante da realidade. Está quase todo mundo decidido e a tendência é que o presidente se saia bem se conseguir formar coro. Elivaldo... O muro ficou bem estreito, né, Fenelon? O muro está estreito, não cabe esse rodo de gente, não. E eu queria saber de você o seguinte, esses, digamos, indecisos, o mais provável é que eles migrem a favor ou contra a denúncia? Eu diria até assim, que boa parte desse percentual aí, Tiago, às vezes você pode até observar lá a votação e tudo mais, perceber uma tendência como está sendo programada, uma tendência favorável ao presidente Michel Temer, eles confirmam lá sem nenhum problema. Se de repente tiver lá uma reviravolta no plenário, aí eles migram também para aquela outra fase. Ou seja, é uma posição mais de esperar como vai ficar a situação no plenário. mas hoje concordo também com essa avaliação, ela é favorável à permanência do presidente Michel Temer no seu cargo de presidente da República. Deixa eu acionar aqui o Délio mais uma vez, porque aparentemente um clima de normalidade, tudo muito calmo, o que certamente nós não vamos ver na quarta-feira. O Délio, o que é que se espera aí na cidade em termos de aparato, de segurança, até para garantir que os trabalhos aconteçam lá dentro da Câmara dos Deputados, que não haja nenhum tipo de interferência, de interrupção por forças externas à Câmara dos Deputados. Olha, Tiago, hoje é o último dia do recesso parlamentar, né, e no entorno aqui do Congresso Nacional, nesse momento eu estou na Praça dos Três Poderes com o Palácio do Planalto ao fundo, quer dizer, a rotina aqui está bem tranquila. aí com a volta dos deputados e dos senadores ao trabalho, amanhã essa rotina deve mudar, mas hoje aqui, mesmo com essa tranquilidade, já é possível perceber que há uma mudança na questão da segurança, a gente, no fundo, o Palácio do Planalto já parece cercado, né, com aquela cerca de proteção, inclusive a cerca avançou um pouco mais, o STF também todo cercado, e tudo isso para que não aconteça como na última manifestação que houve muito quebra-quebra, muito conflito e dessa vez há a possibilidade de acontecer isso novamente. Já tem uma manifestação programada para quarta-feira, então a ideia é que se evite novos conflitos. Sobre isso eu conversei com uma liderança sindical aqui do Distrito Federal que adiantou um pouco do que vai acontecer na quinta-feira. A gente pode ouvir agora. Nós estaremos aqui em frente do Congresso Nacional a partir das 17 horas manifestando em defesa da ação desencadeada pela Procuradoria Geral da República para que o processo contra o Presidente da República siga seu fluxo normal. Para que a Câmara dos Deputados aprove essa ação e seja encaminhada ao Supremo Tribunal Federal para que seja feita a investigação. Movimentos sociais, comunitários, sindicatos de trabalhadores, de estudantes estão se mobilizando para que possamos pressionar a Câmara Federal no sentido de dar fluxo a esse processo. A gente torce para que realmente tudo aconteça sem conflitos, que essa votação seja num cenário diferente do que aconteceu aqui nas últimas manifestações em Brasília. Délio Rocha, eu quero agradecer demais a sua participação, Délio está atento a tudo que está acontecendo lá em Brasília, vai voltar durante a nossa programação nesses próximos dias, trazendo o que de fato está acontecendo, você que assiste a TV Cidade Verde não vai perder nada desse episódio, digamos assim, da nossa história que será essa votação lá em Brasília a partir de quarta-feira. Muito obrigado pela sua participação, lhe aguardo aqui amanhã, Délio. Está bem, um abraço a todos. Um abraço, boa tarde para você e bom trabalho. Fenelon Rocha, o clima deve ser outro, diferente desse que a gente está vendo aí na quarta. Sim, sim, muito mais movimentado, muito mais animado, vamos dizer assim, e que tomara que a animação fique só no volume de pessoas, cada um abraçando a sua tese e não em conflitos efetivos como a gente viu em alguns outros momentos. Elivaldo Barbosa, o que você espera também? É, exatamente, essa expectativa, não há nem esse clima de animosidade, de manifestação de erros, você vê que no final de semana a Fenelon, nós acompanhamos algumas pontuais manifestações que pouca gente, pouca gente, então não há, de fato, essa mobilização, esse clima como teve na época do impeachment. Portanto, eu acho que as precauções são importantes, a prevenção, qualquer tipo de confronto, de violência, isso espero que não aconteça e que o Congresso lá decida, a Câmara Federal decida o caminho a ser tomado em relação à denúncia da Procuradoria-Geral da República quanto ao mandato do presidente Michel Temer. Bom, quero agradecer ao Fenelon Rocha pela participação, muito obrigado. É sempre um prazer. Reforçando nosso time, amanhã estaremos juntos novamente. Está com um time desse, é sempre um prazer. Ligou para a União? Exatamente. Muito obrigado, Fenelon, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.